Sortear, por favor Não, não tem sorteio não, Zé Vai ser por anime Costa aqui Costa aqui, muito barulho, hein KPV vs. Refé Aí, desculpa aí, peço perdão aí pra qualquer músico Você vai rimar bem Imparou, pai Imparou o cara que você não Que começa, tio 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 Raps, que começa Tio Tio e eu me respondo Aê, só os monstros da cultura hip hop Só os monstros do lado do Messi Aqui, tá ligado? O bagulho é esse em um só Adam, solta o cibitinho aí pra escutar com o cavalo Eu tô de olho fechado Quando eu abri o louco, eu não quero gerar o caminho pra cima nessa porra Sete, eu matarei da lei se eu consigo, eu sei Vocês não vão me deixar na mão, né, truco? Vocês não vão me deixar na mão, tenho certeza Joga o braço pra cima, porra! Aê! Aê, caralho, vocês são as zica Na moral, se o beat demorar pra dropar Aê, só tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu só tenho duas opções Então você escolherá Ou vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? E vem o ouro Ouro, 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 ouro Tenta que todos vão no resto E mais em três, dois, um A trinta Senta, tá entendido? Vou batalhar com o KPV evoluído Mas não vai ter erro e não tem vínculo Mano, não tem Ford cá pra poder matar você esse veículo Ó, tô seguindo bem, tranquilão Ritmo seguindo, tranquilo Veículo de informação Pra poder seguir um pouco na missão legado No trafego da sua mente já tá tudo engarrafado Então, já caiu sem intervalo Ficou no ralo A sua zima ruim já tá no gargalo Então não vai ter como não dar mole Ganhar você tão previsível quanto eu beber o último gole Mas não vai ter erro e sou verdadeiro O último é pra você Pra cachaçaria é o primeiro Então não tem como nas calçadas de sampa É o primeiro cê tá louco E hoje eu já fechei a tampa Vamos, vamos, vamos Você vai escolher Vai morrer ou vai na terra Vai morrer ou vai na terra Já tem duas opções Qual você escolherá Vai na terra ou vai morrer Vai morrer ou vai na terra Vem, vamos Três, dois, um Você pode até passar de Ford capa Tenta me atropelar, mas só que eu vou te batelar Nessa parada você é piada, minha rima agora é macabra Veículo, jamais venha me dirigir a palavra Ai, porque sua mente é desabilitada Camarada vai vendo, tá? Nas lamentações, quando eu rimo, eu toco os corações No sol, café, bebe, sonho e eu guio E eu recuso imitações Então, vai cortando seu pescoço Porque na batalha cê falou até da cachaçaria Só que esse cara é só pra te faria Tipico a do i8 ou 16, rodízio difícil sairia Pra você ver, eu vou ser vivo rebel Pois foi um MC bravo, não cumpriu no seu papel Não é o tipo vale, porque não fez direito Vendo aqui a sua ótima rima, perdeu bem feito Aqui é esse, o sol acertou Aê, tropinha que escutou o hip hop acontecendo aqui nesse momento Na Zona Leste de São Paulo Barulho e pau só Barulho, quem gostou das rimas de Reveu? Barulho, quem gostou das rimas de Ongui? E o Gui, o A0 e tudo que vai E aí, DJ Adel Eita porra E aí, venceira, deixa correr não, deixa correr não Nunca, 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 O que é bom, boc-bac, sabe meu mano que é meu direito de ataque E eu tô de hack-hack, um sabor em sua cara eu faço já tabaque Taque, 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 se eu tenho um passo é como um tic-tac Mas você não tem uma rima, fala, pode parar Curioso, eu tô em destaque, é rebelde, você faz seu papel Mas rimando truta é lamentação, você vem nas antigas, eu me guardo agora É fazer um duelo de geração, o que passou de dez anos atrás O que vai mudar dez anos à frente, eu não sei mais, eu quero mais Deze segundos a mais pra poder matar quem tá na frente Então, por isso que sou doente, pega um ataque, abalata no pente Por isso mesmo que não adianta você vir com a pote da serpente Só pra você ver que eu respiro, mas eu me priorizo E na mente do adversário é prejuízo, travando, gaguejando, é tudo de improviso E aí, 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 dois, um, rima Falou de habilitação, tá suave, não tem ignorância Só que não tem hack, hack, tem ralph, ralph, eu domino a volância Ó, tá sabendo que já cai a sua rima e agora é lá, não acaba Cê na rua é muito barbeiro E eu nem tô falando de barba Só que vou seguindo bem Sabe que agora pra você não ter além Quando eu pensei em tanta geração, vou seguindo a questão Tô falando pra você que você ainda não entendeu bem Fala que você é de agora, você chora e não colabora Porque sabe que você é deficiente Como se você fala de agora, colabora, seja batinha em você Aos quatro anos diferentes Não mudou, foi assim Ele foi, chegou primeiro, quis voltar rapidinho Enquanto cê foi, eu voltava Entende o efeito Cê teve que ter tuas viagens Pois não aprendeu direito É isso, certo? Descerou! 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 Ó, vocês que pediram Não fui eu Então quero ver a vibe também, certo? É! É moral 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 Isso daqui é terceiro O Rage não tem pra eles Correr Vai morrer Vai matar Vai matar Vai morrer Isso daqui é terceiro O Rage não tem pra eles Correr Vai morrer Vai matar Vai matar Vai matar É isso aí Rô 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 Sabe por que eu falei que cê era pra trás? Mas ideia tava pra frente Você falou pra mim que sou doente Que me bateu com um atano diferente Eu concordo, o Yong dos anos atrás tá morto e com cimento E o Yong de hoje é mais eficaz e contém muito argumento Porque eu não tô morrendo, mano, eu sempre tô matando Mas eu sempre tô vivendo na proporção que eu tô ensinando Sabe por que me considero de agora e você é velho que tá zucrinando? Sabe por que que eu sou de agora? Cada dia que passa eu tô me recriando Sempre tá se recriando, só que agora a ideia não é cor Não é o mesmo Yong de anos, como foi? Por que que cê fez que cê teve que cuidar da sua pessoa? Ó, não sabe que assim vai Quando você planta ódio, sua colheita nunca sai Só que assim, sabe o suave, seu passado agora te chora Já lenta você se mudar o seu nome, se todo o seu corre você leva até agora O corre que eu levo até um tempos atrás foi algo bom E o ódio, mano, e eu matei, eu fui pro estúdio e tropei nenhum som E você tem que tá entendendo, meu mano, cê pega a fita A semente do amor é maior, quem curte voante é colheita maldita E se a colheita maldita cê sabe, essa que é a fita e não tem arroz Só que agora a colheita maldita eu volto 72 anos depois Quem pegou, pegou, sabe agora na sessão Se a colheita é maldita, olha a janela do buzão 72 ou 100, porque cê é um doente Eu voltei mais à frente, contra o meu oponente Porque rap não é só praia, não sou da sola É 72, eu sou três séculos, três calendários maia Cadê o maia hoje em dia? Caiu com o du, com o inca e com a sua hipocrisia Só que assim, não vê, olha só, falo pra tu Se a hipocrisia é alto, igual bate o picho no peru Olha as ideias, meu mano, eu faço mais improvisado Já que tô fodendo na América Latina Eu sou mais poliga, que o cima é levado Então, você tem que tá entendendo, mano Que na batalha tem que causar estresse Foi tu, foi meus erros Mas que se foda que Shiva prevalece Shiva sempre prevalece Essa que é a fita, alô seu cabaço Você é meu braço direito Porque eu sou Shiva, tenho um quatro braço Isso agora não deu pra tu Sabe que eu sigo e não dou falha Não faço batalha pra ficar famoso Eu sou famoso por viver as batalhas Barulho pro terceiro lado O bagulho é esse, é um só, certo? Vamos aí, plano de rima pra não perder o costume Barulho que gostoso acima de Yonk Barulho que gostoso acima de Refé 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 para a grande final Certo, barulho pro Yonk Estão dentro Aê Deixa eu só conseguir minhas anotações aqui Que eu já tô ficando maluco com minhas próprias anotações